Eu queria duas pequenas internações, porque o Reinaldo e o Luís, depois de onde terminaram. Novas esperanças se abruxaram. Isto refere-se ao 25 de abril, que novas esperanças foram criadas. Mas houve alguém que contraria um bocadinho essas esperanças? Seguindo um curso irresistível da história, muitos povos se libertaram, novos mundos começaram a ser construídos. A Ásia, a África e a América Latina acordaram para a luta pela liberdade, expulsando o imperialismo, China, Coreia, Argélia, Cuba, Quénia, Congo, Vietlã, Laos, Cambodja, Guiné, Angola, Moçambique e outros novos passos para a revolução mundial. Bom, entendendo isto, entende-se que, digamos, após o 25 de abril, muitas coisas mudaram e se alteraram. Mas há, e houve quem pensasse de outra forma. E então, eu tive um dia, alguém que me questionou e me colocou algumas questões sobre isso. que o prémio Nobel da Paz usou durante um largo tempo da vida dele. Que é assim, hoje muitos de nós nascemos para ser livres. Não sei porquê, toda a gente que agora nasce, nasce para ser livre. Mas eu quero vos dizer que eu não nasci para ser livre. Não nasci e revoltam-me que as pessoas nasçam para ser livres. Porque eu nasci livre. livre. Eu nasci livre. Eu nasci livre. Quero dizer alguma coisinha? Quero cumprimentar, dizer boa noite a todos que estão presentes na sala, em especial o autor, obviamente, e o presidente também da Unicef. E para lhe dizer que, honestamente, é muito raro eu encontrar livros em que são, no fundo, aglutinações de pensamentos que alguém viu noutros. Isto é quase uma bíblia, não só do 25 de Abril, mas também da ditadura no Brasil, que é uma coisa que eu também tinha pensado sempre muito pouco. Encontrei muitos poemas e muitas canções de Abril. Há uma que eu não vou ler, mas quero deixar para curiosidade, que é o Acordar, do Fernando Lopes da Graça. O Acordai. Estava marcado no Lopes. Que, por acaso, eu lembro-me, quando eu entrei para a Universidade, disseram-me que um dos fundadores da nossa escola era a música favorita dele, que era o professor Nuno Grande, não sei se já ouviram falar, um grande neurologista da cidade do Porto, e gostava muito do Acordai, inclusivamente na homenagem, não havia outra música, se não a ser cantada, que é uma música que se canta à capela apenas, que não o Acordai. Por outro lado, encontrei alguns pensamentos e até algumas expressões que nunca tinha pensado sobre elas. Uma delas foi a prostituição espiritual, quando o Franklin Oliveira vai buscar um tema tão interessante como a comunicação social e a liberdade. Por outro lado, que é do Rousseau, e também, para elogiar o autor, quando somou isto à obra, que fala sobre o pensamento em torno dos primeiros proprietários, dos primeiros proprietários de alguma coisa. não há muito mais a dizer, se não para organizá-lo, porque ainda assim é uma aglutinação de muita obra, de muita arte, parabéns. Não, são pistas. Obrigado. 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 Vou dar aqui a tua palavra aqui ao Luís. Luís, acho que é mesmo isso, é mesmo isso que eu tentei, e foi dito melhor do que o disso ao princípio, caramente esta situação magnífica, com as duas vantagens, quem já conhecia, lembra, quem não conhecia, fica desperto para tudo isso. Foi o Luís que gostou muito grande, foi? Sim. Então, já que é assim, vou contar uma história que eu vou tentar ouvir em dois minutos, porque é um bocado de tarde, relacionado com o que o Reinaldo disse e do que se diz tentando destruir, porque estas coisas ainda hoje há algum jantar. Costa Neves falou dos tempos depois da implantação da República, os tempos que os monarques faziam e concediam e desdiziam e contradiziam, etc. As coisas são muito difíceis. Estamos aqui, descobri-se bem de uma revista que eu recebo desde a ISPA 92 em Sevilha, da Arábia Saudita, uma revista de 22 em 2004, que eu recebi anteontem mais uma, e descobriram agora produtos com 45 mil anos, quando se pensava que os da Europa eram os mais antigos, nomeadamente Foscoa com 15 mil, agora estão acabados a revelar ao mundo, a arte humana com 45 mil anos. E, portanto, as coisas são muito lentas, só andamos cá nesse nível da arte com 45 mil anos agora, agora hoje vem também do culto de 4 milhões e meio dos mais antigos, estamos ainda no princípio de 4 milhões, não é nada, a Terra já tem 12 mil milhões, etc., etc., temos estas sonhas, como também já foi dito, pode contribuir, e muitas como esta, para melhorarmos. E, sobre o que o Bernal disse, a descolonização, etc., etc., eu tive a sorte de assistir à última lição do professor Nomegrano, a lição de uma vida do dia dos 70 anos dele, tive com os olhos mais gerados lágrimas, do princípio ao fim, foi uma coisa extraordinária, e veio nessa lição, no seminário de Senado do Porto, veio uma das primeiras alunas da Faculdade de Medicina de Luanda, ele foi o segundo professor da anatologia lá, e veio uma aluna, Teresa Cohen, que era na ocasião a vice-ministra da Saúde em Angola, e convenceu a ele, eu tive que era a última lição, a lição de uma vida, mas convenceu a ir dar mais uma lição na Universidade de Luanda. E depois tive também a sobestade do batizado do primeiro neto dele, e depois, muito tempo a conversar com ele, e ele tinha chegado de Luanda há pouco tempo dessa lição, e contou-me este episódio. Foi, deu a lição, deu-lá alguns dias, e resolveu ir ver a sala onde tinha vivido. Aí Luanda, a casa não tinha vivido, e pediu um abrador, e com ele foi, foram os dois e tal, para ter uma porta, e veio uma senhora preta, dona da casa na ocasião, estava lá, olha, eu vivi aqui há uns anos, não se importava, ah, faz favor, muito simpático, andou a ver a casa, e quando ele estava, se pedisse a agradecer a gentileza, como que o tinha deixado entrar, então viveu aqui, antes de ter-se cantado, e disse a senhora, então espere um bocadinho, e vai buscar um papelinho, tem um olhado, umas coisinhas de jornal, e abre que isto é do senhor, era a aliança de casamento que ele tinha deixado dar, contou-se só no grande amigo. Fez ontem uma semana, foi lançado na Unicef, um livro, grande, que temos lá à venda, cumulativo dos 50 anos dos estudos gerais de Angola, e vieram-me também umas 80 pessoas, e depois houve um jantar, e eu fiquei, fiquei ao lado de um médico, agora tem um laboratório de desgraça de antrologia em Vila Lava de Gaia, nos Carvalhos, e quer que foi enfermeira em Angola com Agostinho Neto. E eu não imaginava isso, pois é que são depois de jantar, pediram-me fazer um reclamizinho, primeiro que eu escolhi, foi um buquê, um buquê de rosas para ti, para ti e Eugénia, depois de namorada que ele veio a casar com Agostinho Neto, quando ele estava na prisão da Pisa, no Porto, em 8 de Março de 1956, e esse médico ficou encantado pelo esquema que não conhecia. Está tudo se relacionado. Mas este episódio é porque eu sou de um grande ponto, acho uma maravilha. Quando se diz os pretos, isto e aquilo, porque eu vivi 26 coisas, um tanto maior, quase só de pensamento, e de pensamento, mais ou menos. E portanto, teve experiências magníficas. A criação, a raça são invenções daqueles que servem de todo tipo de imensão, e o perdiado, quer os igualdades de valor. E o primeiro momento, cada vez mais, muito mais, muito mais forte. O primeiro dia, quer jogar? Muito obrigado. Obrigado. Se não se permitem, vamos então terminar. Eu acho que tinha só uma questão, mas é mais, se calhar, um pensamento. E ganhámos o jogo. O que é que vivemos numa sociedade supostamente livre, onde é que fica o nosso campo livre? Atualmente, mais que sejámos livres, que sejámos livres. Então acho que é mais um pensamento, se calhar. Não sei se tem resposta a isto. Justo que você passou para a orientadora e agora está nos atuais, não sei. Qual é a sua relação a isso? Já agora, sobre isso, está aqui no meu livro, Patrões e Operantes. Eu quando falei há bocado na Mota em Gil, eu trabalhei de 10 a 15 anos com Manuel António da Mota, que é o fundador da Mota em Gil. Na altura eram as indústrias reunidas de Támaga, Mota e companhia, construtora de Támaga, depois se juntaram a Mota em Gil. O Mota era uma pessoa muito dinâmica, muito humana e nos bombeiros, quando ele fez parte da direção, eu me lixei com o muito trabalho que ele me dava, que ele é muito dinâmico. Ele conseguiu, por exemplo, construir um bairro para 12 famílias de bombeiros, junto ao Quartal. Conseguiu introduzir uma ambulância em BCB, que ele mandou despechar a Ramburgo, da delegação dele, toda equipada e que ele dizia, e com muita razão, como é que os bombeiros vão pagar uma ambulância ao preço de um particular, quando isso é para ser público? E a ambulância esteve um ano na alfândega, mas ele teimou, e eu, em 2006, e a ambulância entrou. Depois a ambulância era amarante de entrar, a Régua, a Lamego, o país encheu-se de ambulâncias, a um preço especial, sem pagar embeiros. Conseguiu um contingente de gasolina ao preço da tropa, porque eu dizia assim, Então, os bombeiros andam aqui a salvar as pessoas, e têm de pagar a gasolina ao mesmo preço de um particular. Ou seja, não vou botar tropa, mas tenho mais barato, porque os bombeiros vão meter. E conseguiu que os bombeiros, em Amaral, e depois os bombeiros eram todo o país, pagassem a gasolina mais barata, como eu tenho a tropa. Portanto, o que eu quero com isso dizer é que os empatarários, mesmo que sejam humanos, mesmo que sejam muito bons, que estão metidos numa engrenagem, em que eles não podem, têm de deixar de ser bons, e isso é muito bom. E eu tenho aqui uma referência exatamente a isto, do Dom Helder Câmara, que era muito bravo, porque era o arcebispo do Líndio de Recife, depois do Rio de Janeiro, que ele diz isto. Há entre os chefes da empresa um bom número de homens sensíveis, que desejam ser humanos e justos. O mal é a engrenagem que os esmaga e à qual não podem escapar. É preciso chamá-los, falar-lhes, fazer com eles, se encontrem uns com os outros, com muitos outros que sentem as mesmas coisas e sofrem os mesmos constrangimentos. Mas também necessitem aos operários. Quanto aos operários, bastará lembrar-lhes que os operários do mundo desenvolvido, que sofrem já o perigo do embolizamento, por terem atingido um nível de vida relativamente elevado, se recordarão que, pelo mundo, há muitos sub-trabalhadores. Quer dizer, há muito trabalho precário, os ensinos verdes, havia essa miséria toda por nós. Portanto, isto é o problema da engrenagem. Isto é uma engrenagem. Como era o fascismo, o fascismo a gente sabe muito bem o que era no fascismo, na caixa. Eu nunca puxei aqui na caixa, aí eu morro. Se fosse um pernumite, é muito supo, o bolso é muito leve. A caixa tinha duas, tinha uma espécie de muro, entre o pessoal de tesouraria e o pessoal de secretaria. Nós depois é que entrava um sindicato com a caixa. Eu sou o sócio número um do sindicato com a caixa, obviamente. O número um até tempo, fui eu onde eu fui. Hoje, fui hoje ao funeral da viúva, primeiro sindicalizado, por mês mesmo, porque ela morreu de um ataque cardíaco. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, é que na caixa havia um muro. Havia os dos concursos, que eu fiz também, e os que entravam de pecunhas para curadores, contínuos e tal, mas muitos aproveitavam-se essa via para entrar na caixa e depois, mesmo licenciados, iam ocupar em lugares de destaque. Onde eu quero chegar é exatamente isso, é que as pessoas podem ser muito boas. Mas eu, por exemplo, na tesouraria, o chefe, quando queria promover a subchefe, entendi, claro, chegou a ver a minha vez. Havia uma dependência que era na Rua Trinidad de Janeiro, que eu estava a entregar à associação dos aposentados. Havia lá o notário, os postos viatórios, várias repartições da caixa, que fecharam-lhe a todas, e agora entregaram aquilo tudo. A caixa custou milhares de custos para adaptar aquilo à associação. Tem três salões, tem um salão para milhares, tem um salão para conferências, tem uma sala para cinema, tem sete ou oito gabinetes e não tem lá ninguém. Bem, mas o que eu ia dizer é que entrava-se, portanto, por pecunhas pela via da tesouraria e essa parte é que são pessoas muito sabientes. Uma pessoa que entra por pecunhas está dependente, está dependente. Portanto, isso é muito importante, porque a gente, quando fala em censura, lembra-se das cúpulas. Mas as próprias pessoas, incultas, elas próprias se encarregam de impedir muitas vezes atividades culturais. Por exemplo, na caixa, eu vou contar este caso para que isto venha pela caixa. Tinha necessidade de comemorar o centenário da Caixa de Alto Fortes. Tinha um excelente grupo de atos. Eu consegui reunir elementos, já faziam parte dos outros, principalmente em Lisboa. Fizemos um grupo que tirou três prémios da crítica em 1935, com o Pinto Ámila de Checovo, que foi o primeiro, o melhor espetáculo do ano e tem mais os prémios, a melhor encenação e a melhor segunda. Como só com entregados da caixa. E, portanto, a caixa tinha todo o interesse em divulgar as atividades culturais. Isso, e só as companhias da língua, a própria empresa. E, portanto, a caixa quis levar o grupo de teatro e o grupo de coral, que eu já tinha feito parte. Estava em Armada. E eles se telefonaram. Oh, pois devemos, vai da Braga. Vem, se devemos uma sala para levarmos o nosso grupo de teatro e o nosso grupo de coral. Eu fui a Braga e não consegui. Sabem que as casas de espetáculos estão programadas com antecedência. Portanto, os lugares não consegui. Olha, se me consegui ir em Braga, vais a Guimarães. Eu fui a Guimarães e há uma história que me moveu muito. Porque hoje há esta espécie de estereótipos. Criam-se os estereótipos. Os comunistas, os fascistas, os fascistas. Em logo algumas pessoas, porra. Num estereótipo. E as pessoas vão... A partir dai podem, mesmo que sejam exemplares, estão costas logo de lá. De maneira que... Em Braga, sejam assim... Então, fui a Guimarães, também estava tudo ocupado e disseram-me assim, olha, há uma freguesia, Felipe Oliveira, que tem um salão paroquial e eles costumam acelerar esse salão. E eu fui lá e fui recebido por um acipreste, se é assim que se diz, acipreste, de barro, senhor, muito respeitável. E que espetáculo é que vocês querem trazer aqui a Guimarães? Olha o meu, senhora Fábio, senhora, se cresce. A nossa peça, a única maneira que nós temos para fazer chegar à Administração da Caixa, aqueles problemas de relações humanas, aqueles abusos que se cometem lá na empresa, os chafinhos, não é? Aquilo que o braço chama os percebejos, não querem perder lugar, isso não deixa nada. A Administração, as Administrações não sabem nada de tudo o que se passa por causa desses senhores, não é? Porque não querem perder os seus tais, no caso. De maneira que, ah, então, fui-lhe falar e ele se deu, me dizia assim, por isso, eu na sua peça não vou dizer mal, nem nem. Ah, não vai, não vai, não vai, vamos, é, problemas nossos, escritos por nós, porque eu estava escrevendo há um texto, e depois o Costa Ferreira, o encenador, é que dá o arraio disto, e intermede aqui alguns poemas, e assim, a primeira peça foi exactamente assim. é isso é importante aquilo que a gente só deslula como pago por ser padre a paz é até mesmo no campo sindical e eu fiquei muito surpreendido quando eu me disse isso é muito bom e vai me trazer uns convites que é para descobrir aqueles padres aqui de todos os guimarães e quando eu estou lá um novo e quando é que é muito bom então todas as facilidades entretanto seguindo o sonema do desboa já não é preciso porque é que a gente entrou em um com a culpa em que ele é um bem que nem praga tem um excelente salão então foi da hora de agradecer e dizer também que a gente não precisa para chegar no dia do espetáculo com um saco de plástico com toda a propaganda com os convites todos o chefe os convites em cima da secretária e a propaganda não foi distribuída eu peguei no saco de plástico os cafés de barraga espetáculo esplendido isto quer chegar o resto desta frase o resto é um grande homem do teatro praticamente renovou o teatro há quem diga até que o teatro é o teatro antes do resto é o teatro do resto teatro quer dizer, o teatro do resto é uma entidade ele diz isto quando eu venho na América quando eu sou a Alemanha ele diz isto eu lutei com os tigres e leões alimentei os percebejos e vinha a morrer à mão dos medíocres é, é, os medíocres na minha terra que eu vejo a Alemanha a caixa combinou a andar, estava a levar a cinema fez contratos com outros do mundo para levar a cinema de uma rola de beira dos outros grandes dos portugueses e quando disseram no Lisboa vamos lá amanhã à Maranta chegamos lá estava o teto fechado estava o teto fechado e estava lá só a mulher da limpeza está agindo sempre e meia luzes de vizinhas aquela que tinha com o meu filho e nós chegávamos a mirar queria que eu explorar aqui no cinema é falar vai, vai, vai ao Líder vai lá observar o galho e ele se falou olha lá então você não teve um contrato com outros do mundo depois de vir aqui um filme ah, mas eu não usei mas é porque o que? o filme não presta para nada não é, tem um contrato com a galha para o filme não usei porque eu não entendi nem que não presta está a ver agora mesmo isto é uma coisa incrível ah, não, então vai, claro se não foi exibido se foi chamar-se uma pessoa isto é para dizer que a censura não é vem só das cúpulas vem também das próprias pessoas dos pedidos dos percebidos aquilo que um colega meu que era um grande escritor que era a Murtosa que disse isto que é importante eu prefiro um analfabeto consciente do que um iletrado presunçoso há pessoas que são iletradas mas são presunçosas porque são chefes porque são empresários que têm dinheiro por isto por aquilo mas não lêem nada não sabem nada de nada mas o mundo sabe de tudo desculpem eu ter abusado a salvo até as vezes eu estou do porto todo o que quer ficar aqui e o porí Mucho que é bom Estão de bom, eu vou me dar o brilho. Música Quando um homem se põe a pensar Quando um homem se põe a pensar Quem lá vem Dorme à noite ao releto na areia Dorme à noite ao releto no mar Dorme à noite ao releto no mar E se houver Uma praça de gente madura E uma estátua Uma estátua de pé no ardeiro Então vem Pela noite ao relo a procurar E não há quem me queira rolar E não há quem me queira rolar Música 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 Veja-me bem daquele homem de fraca figura Desbravão dos carinhos do pão Desbravão dos carinhos do pão E se houver uma praça de gente madura Ninguém vem, ninguém vem numa rocha Quem lá vem, da minha noite ao leite no mar 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 Que não há só dez voltas em terra Quando um homem se põe a pensar Quando um homem se põe a pensar Quem lá vem, da minha noite ao leite no mar Da minha noite ao leite no mar Da minha noite ao leite no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, uma estátua de pê-lo ao leite no mar Da minha noite 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 ao leite no mar